Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Camila Jéssica. E hoje eu trouxe pra vocês uma aula super legal e com uma dica que vai facilitar a vida aí de quem é tesourete, de quem corta na tesoura, né? Quem corta com o estilete e não tem uma máquina de corte, tá? Aqui, eu sempre vi que as meninas tinham muita dificuldade de cortar a caixa bala, então decidi trazer não só pras minhas alunas, nessa daqui foi uma aula que eu gravei lá dentro do curso de Canva, agora que eu tô gravando, mas decidi trazer essa mesma aula aqui pra vocês, pra facilitar a vida de vocês, porque eu tenho certeza que se você não faz dessa forma, vai facilitar aí pra você. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like pra mostrar que você gostou desse vídeo, pra mim trazer muitas outras dicas como essa. Então, vamos lá. Aqui eu vou estar dando o exemplo da caixa bala, mas também funciona na meia bala, tá? Você pode pegar essa técnica e adaptar pra meia bala. Então, aqui, ó, a minha caixa já tá montadinha, então vamos lá. Aqui, a única coisa que eu fiz foi que eu já vi com essa partezinha cortada, tá? Já tem aulas aqui no canal onde eu ensino vocês a cortarem topo de bolo, caixa milk, várias caixinhas aí na tesoura, então não vim fazer essa parte toda hoje. Então, vamos focar nessas partes aqui. Geralmente, todo mundo quando vai cortar essa parte aqui, vem com o estilete pra cortar. Só que a gente sabe que tem pessoas que não tem a coordenação motora tão boa, como eu, que se machucam com o estilete. Então, tem uma forma de você fazer isso daqui na tesoura que eu já vou te mostrar. Antes de você começar a fazer isso daqui, é importante que você corte essas partes da sua caixa e que você vinque toda a sua caixa. Eu já vinquei a minha caixa, todas as partes em pé e deixei pra vincar aqui as deitadas com você. Então, você vai vincar todas as partes que tem linhas na sua caixa. Então, como eu já vinquei em pé, eu vou vincar aqui deitado, tá? E aí, você vai entender por que que tem que tá vincada a caixa, ó. Vou passar uma, duas, três, quatro. Eu uso as costas da minha espátula pra vincar, ó. Posiciona aqui em cima dos meus pontilhados, venho e vinco, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui agora novamente no meu outro pontilhado, na minha outra linha pontilhada e vou vincar também. Um, dois, três, quatro, tá? E agora, por último, aqui minha última linha aqui pontilhada, vou vincar ela também. Um, dois, três, quatro. Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu já vinquei tudo, ó. Como que você sabe que eu vinquei, ó? Tá tudo dobradinho, tá vendo, ó? Tudo dobradinho, ó. Todas as partes que estão branquinhas, ó. Então, agora, nós vamos começar a dobrar a nossa caixa. Vamos dobrar ela assim, ó, tá vendo? As partes assim, ó, deitadas, tá? Não de lado. Deitada assim. Você vai dobrar todas essas partes aqui, ó, que eu dobrei errado. Então, vamos dobrar aqui. É importante fazer o vinco certo pra que essa técnica funcione. E agora que vem a mágica, que a mágica acontece. Você... Quando você dobra assim, você percebe que aqui vira um biquinho. Então, essa é a parte que você tem que cortar. Então, se você quiser cortar com estilete, você também pode vir aqui e cortar, mas eu vou cortar aqui com a tesoura pra mostrar pra vocês. Então, ó, coloca a mão aqui, ó. Eu gosto de colocar o dedo aqui segurando. E aí, você vai vir aqui e vai tirar essa linha toda, ó. Tirando essa linha. Eu gosto de fazer assim e depois virar, tá? Porque se eu faço de outro jeito, talvez não encontre uma linha com a outra, ó. Então, eu venho, corto, olha lá. E essa forma é muito fácil pra você fazer e rápida também, tá? Então, ó, velho. Eu gosto de virar, tá? Mas se você quer vir aqui e fazer assim, ó, você também pode vir. Eu não gosto muito dessa forma, não, porque às vezes corta branco, o outro lado fica errado. E aqui você vai fazer isso, ó. Basicamente, é isso aqui que você vai fazer, ó. Aqui, eu gosto de passar até um pouquinho, ó, da linha pra minha tesoura entrar aqui. Aqui venho novamente. E aí, gente, fica muito mais rápido pra você cortar esta caixa aqui, ó. Olha lá. Olha os cortes. E aí, pronto. Venho aqui, corto. Aqui. Venho aqui, ó. Tem que... Eu gosto de vir até no final. Ó, venho, vim no final. Aí, eu giro e corto pra tirar toda a parte branca, tá vendo? Às vezes, se a gente não fazer certinho, ó, não segurar a folha, às vezes fica algumas partezinhas assim. E depois, a gente tem que vir fazendo acabamento. Por isso que eu gosto de segurar, ó, e cortar um pouquinho além. Pra que corte os dois lados perfeitos. E aqui, ó, tá pronta a nossa caixinha. Agora, aqui, ó, essa parte, você vai vincar toda pra dentro, ó. Essa parte, você vai vincar toda pra dentro. Aqui. Vocês perceberam que eu não vinquei isso daqui, né? Não precisa, tá? Ó, pronto. Essa parte também, toda pra dentro. Ó. Toda pra dentro, essa parte aqui ficou mal vincado, ó. Tinha que ter vincado direitinho. E aqui, essa parte, ó, eu posso colocar ela pra fora, ó. Essa parte aqui, ó, eu posso dobrar ela assim, ó. Essa parte aqui, ó, eu posso dobrar ela dessa forma aqui, ó. Tá? Ó, desse jeito aqui. Desse jeito aqui, ó. E aí, eu dobro tudo aqui, tá? Porque aí, ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Quando ela dobrar aqui, ó, eu faço pra dentro. Depois, eu faço pra fora. Porque aí, ela fica vincadinha, sabe? Ela fica bonitinha. É uma mania que eu tenho, tá? Então, se você quiser, você pode vincar direto pra fora aqui. Precisa vincar pra dentro, não. Eu gosto de vincar pra dentro e depois pra fora. Pronto. Aqui, você vai vir com a sua caixa aqui, ó. Eu vou colar com cola quente. Mas vocês podem colar com a cola que vocês quiserem aí, tá? Cola branca, cola pano. Ó, vamos vir aqui. Passar a cola. Cuidado pra não derrubar a cola embaixo, igual eu derrubei, ó. Porque senão, sua caixa vai colar ali. Aqui, ó. Posiciona a sua caixa bonitinha aqui. E aqui. Se a caixa grudar, você descola aqui, tá? Aqui, eu tô colando com cola quente porque é mais rápido, tá? Mas se você for usar cola quente, tem que usar com mais cuidado aqui, ó. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Pra ela ficar dobradinha. E aí, ó. Prontinho. Aqui, eu faço assim. Pra terminar de montar ela, ó. Por isso que eu não vinco lá, tá vendo? Então, eu venho, ó. E faço assim. E coloco o meu aplique e o meu lacinho, tá? Então, essa forma é uma forma muito mais facilitada de você cortar a sua caixa bala aí. Eu achei bem interessante trazer pra vocês essa técnica. Porque eu tenho certeza que vai facilitar bastante aí. Principalmente pra quem ou não gosta de trabalhar com estilete. Ou não tem tanta destreza assim pra trabalhar com estilete. Essa é uma ótima forma aí. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. De ativar o sininho das notificações. E se você quer aprender a trabalhar com papelaria. Seja pelo computador que é um pouco lento. Seja pelo celular, Android, iPhone ou por um computador super bom. Eu tenho o curso de papelaria personalizada para Android, para iPhone e para o computador. Tá bom? Lembrando que o de Canva você também consegue fazer no computador. E seu computador não precisa ser tão novo assim. É isso. Um beijo pra vocês. Quem com Deus. Até a nossa próxima aulinha. Se Deus quiser. E comenta aqui se você gostou dessa dica. Se você gostou dessa aula. Me conta aqui o que você achou. Um beijo pra vocês. Quem com Deus. Até a nossa próxima aulinha.